Diretamente é, pessoa de logo pra aqui Isso é o bairro pisar o menino Série A, tô chegando viu MC da Enem Me diz que tô com saudade, tu que tá emocionada Outro dia teve perpito, não volto nada Quando for procurar, eu vou tá na cachorrada Vem atrás das que eu tô, sei que tu é desbloqueada Vem atrás das que eu tô, sei que tu é desbloqueada Tá com saudade de mim, bebê, eu vou sentar só com carinho Tá com saudade de mim, bebê, que eu vou sentar no talentinho Que eu vou sentar no talentinho, que eu vou juntar no papelinho Que eu vou sentar no talentinho, que eu vou sentar no talentinho Que eu vou sentar no talentinho, que eu vou juntar no papelinho Que eu vou sentar no talentinho, que eu vou sentar no papelinho Que eu vou sentar no talentinho, que eu vou juntar no papelinho Que eu vou sentar no talentinho, que eu vou juntar no papelinho Que eu vou juntar no papelinho, que eu vou juntar no papelinho Que eu vou juntar no papelinho, que eu vou juntar no papelinho Que eu vou juntar no papelinho, que eu vou juntar no papelinho Tu te disse que tô com saudade, tu que tá emocionada No outro dia teve péspito, não falo nada Quando for procurar, eu vou dar a minha jornada Vem atrás que eu tô seguindo, é desbloqueada Vem atrás que eu tô seguindo, é desbloqueada Chega, time! Tá com saudade de mim, bebê? Eu vou sentar só com carinho Tá com saudade de mim, bebê? Eu vou sentar no talentinho Viva S sättão no c chaîne, cheira do YouTube visual Viva S segurança e importância Viva Spered Viva S infamous Viva S semantic Se inscrevaar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau